Agora vai chegando atrás com o Leandro Eusébio, o gol pior acabou perdendo pelo Dinei, tentou o chute para o gol! GOOOOOOOL! Dinei número 29, uma bobagem do Leandro Eusébio! Tinha jogada sob controle, e o chute do Dinei foi espetacular! Ele percebeu o Ricardo Berna adiantado e pegou de três dedos! Olha lá do externo do pé, agora fez uma curva! E vai para balançar a rede do Fluminense! E vai para balançar!